Fomos de ciclos de fertilização in vitro convencional, estimulação convencional para uma paciente com uma reserva ovariana normal, paciente de 36 anos. Então, hoje temos, individualizamos também, decidindo as dosagens, fazendo sim uma fertilização in vitro convencional com injeções todos os dias. Temos o objetivo de transferir embriões e é esse o benefício que nós temos quando a gente faz uma FIV convencional, que são as injeções todos os dias. Então, qual é o benefício da FIV convencional? Conseguir transferir embriões a fresco e, no caso que tenha uma reserva ovariana normal ou alta, também aproveitar todo o potencial. Quando fazemos individualizada com comprimidos, não vamos transferir, no caso que temos análise embrionária ou alguma outra reação pela qual FIV convencional. Então, dois pontos importantes para entendermos. Um, reserva ovariana normal, se a FIV convencional é indicada, fazemos e com ótimos resultados. Benefício, aproveitamento ótimo da reserva ovariana e a chance de transferir embriões. Quando individualizamos e utilizamos ou aproveitamos os hormônios naturais dela, nós vamos escolher o protobolo com menos injeções, mas com comprimidos, então o nível de FSH aumenta igual, só que não vamos transferir. Qualquer caso, caso que não desejamos transferir, como biópsia de embriões, por exemplo, o acúmulo de embriões, não há necessidade de fazer uma FIV convencional. Sempre com o objetivo de ter o máximo de óvulos, indiferente da estimulação. FIV convencional FIV convencional FIV convencional FIV convencional F activists